E quer coreano por 5 reais. Gente, uma única máscara coreana é uns 20 reais. Olha só essa máscarazinha aqui. Cada bolinha é um. Eu paguei 5 reais por 50 máscaras. Sou um gênio. Primeira coisa que a gente precisa fazer é lavar arroz. Arroz, normal, sem segredo. Eu já vou fazer arroz, entendeu? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui uma caneca do que eu vou fazer, beleza? Coloca aqui no recipiente. Lava ou não lava o arroz? Tem outro que diz que não. Mas a gente tá falando de skin care. Cobrir de água. E ó, vou dar essa esfregadinha. Porque a gente quer esse esbranquiçado, entendeu? Essa água esbranquiçada na pele. Sinto noção do tanto de micronutrientes. Tá zoando. O que eu tô te falando? Boa. Só vou separar o tanto que eu quero. Eu vou pôr esse bol. Tá vendo? Esse é o do skin care. Do skin care. Gente, Deus queira que funcione. Sério, porque se isso funcionar... Eu vou economizar muito dinheiro. Horrores. Olha que bonitinho. Não parece uma bala? Tá, eu vou abrir. E aí o que eles prometem é que isso aqui vai inchar parecendo uma máscara. A gente vai botar aí na água do arroz. Exato. A gente tá pedindo aqui a ajuda do assistente, entendeu? Você sempre inventa as modas comigo. É porque eu já tô maquiada. Por que que tá colocando isso aqui? Mas isso aqui é pra fazer skin care. Entendeu? É pra sua franja não atrapalhar no processo de skin care. Minha franja não tem nem cabelo direito. Então não. Enquanto você tem, a gente vai acreditando. Entendeu? Ele absorveu. Ó, ele tá abrindo. Rapidinho ele inchou, né? Rapidinho ele inchou. E eu quero ver se ele ficou formatinho realmente assim. De olhos, boca e nariz. Entendeu? Olha. Bem assustador. Tá parecendo um fantasma? Não, gente. Sério. Ó, já tá totalmente embebedado. Por que você não taca na sua cara, Marisão? Porque eu tô de maquiagem, amor. Entendeu? E outra. Vamos combinar. Todo mundo acha que você é bem mais velha do que eu. Gente, quantos anos vocês acham que o Felipe fez? Olha lá. Nutrientes do arroz indo pra pele. Não, pelo menos eu gosto de arroz não é gosmento, né? Você fez várias coisas pior. O mais legal é que a gente pode escolher qualquer tipo de máscara, né? Pra pôr. A gente pode bater um suco, põe. A gente pode colocar pepino, né? De pepino. Pepino, né? Pepino, um suco de pepino pra pele. Então, na verdade, isso aqui, ó, não te prende. Agora é só aguardar 10 minutinhos, enxágua com a água e vamos ver a opinião do Felipe. Vai logo. Tirar logo muito mais, Marisão. Vai lá só enxaguar lá no banheiro, amor. Você me fala como é então. Não precisa enxaguar, é água de arroz. Algo de arroz. Não tá uma enxaguadinha. Ó, ó. O que você achou? Sério. Acho que não gostou. Vocês acham que aqui, que nutricionista é só sobre alface? Sério? Pra mim, esse produtinho com certeza tá aprovado. E não só isso. Em relação à água do arroz, ele traz, na verdade, um efeito clareador e também absorve um tanto a oleosidade. Então, se você for ver, a pele do Felipe estava brilhando. Ó, tá sequinho, meu amor. 5 reais, gente. E você não consegue comprar nenhum pacote de bala hoje em dia mais por esse preço que vem tudo isso aqui. Pois é. Então, amor, o que você achou real agora? Eu amei. Não, e a sua pele tá realmente muito bonita, meu filho. Não, e a sua pele tá realmente muito bonita.